Eu vou assimilar uma luta aqui. Vai, carrega. Vou assimilar uma luta aleatória, vou apertar o X. Kakashi versus... Kiba. Luta aleatória. Negócio te impediu que pode aparecer na rua. Tudo isso. É o docking. Baringão Nossa Nossa, ele está apelando ele Copiou o junto do clima Ai, solta esse para-relampo Vai, segura, segura o gola Solta Ai, mano, está cheio de moriçocas nessa porra Primeira luta fácil Minha segunda luta aleatória vai ser quem contra quem? Sakura versus Neji De novo na Floresta da Morte Já começa com o trem de bola Eu coloquei o áudio dos personagens japoneses que é melhor Vem, Neji Nossa, o Grito Neji é igualzinho no Naruto 2 Nossa, que gol papelão Sim, cara, vem Nossa, ele aumentou o ataque Nossa, isso aí que é apelação jogar com a saco Eu baixei para a Bernardo Espera, deixa eu pôr aí Tem que ter mais eu coloquei Minha terceira luta vai ser Chino versus Chouchi Caraca, a cabeça está cheia de moriçocas nessa porra A cobrinha do Scorpio é trás, trás Três vezes e apertar o B Caraca, a cabeça está cheia de moriçocas nessa porra Caraca, a cabeça está que cada um Opa! Desceu! Caraca! Mori só que é bichinho chato, hein? Ô, velho! Tu tá apelando aí! Urra! Ele foi na tarca, eu arrumei ele lá pro outro lado. Foi! Como é que tá no Fatal? Fatal? Foi tu que fez ou ele que fez? Kikai Chuu! Como é que tá aí? Opa! Igualzinho, velho! O grito do Chochi no Naruto de PS2. O japonês. Ô, caraca! Como é que tá no Fatal? Tu aperta no B e no A. Um rápido, hein? Rápido não, só dá um... só um toque. Minha quarta luta vai ser quem contra quem Chino de novo Versus Negi Simular 5 lutas Nossa, eu nunca vi essa área antes Nossa, uma área nova Defendam Eu sou o maior simulador de lutas Para alguém que nasceu canhoto Opa, não desce aqui Nossa, um junto de substituição Nossa Nossa O maluco selou meu chakra Segunda vez que o Chino está lutando Na segunda vez que o Negi está enfrentando eu Opa 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 Ah, nesse jogo tu pode escolher as fases também Apertando para o lado Por que não dá para dar o fantástico Tu venceu Aperta aqui para acelerar Quinta luta vai ser quem contra quem Hino versus Tenten Floresta da amor Agora eu contrai coisinha Quem? Escópio contra mim Tu conhece esse cara aí na chuva? Lobo da noite Quando tu treinar, treinar tu vai ficar fera no imortal combate Defende não Ah, não souberto vai ficar aí Enquanto eu estou aqui gravando o Naruto Vou dar arcade de luta similar O mesmo está jogando mortal combate Fiquei mei três Ah, não vai não Nossa, ela está apelando Quem vem que está apelando O que? Eu falo Nossa, ela está apelando Não, tá Tomar um segundo trem de bola Minha filha Ela não foi derrotada não Ah, termina logo essa luta Termina logo essa luta Não sei como é que ela envenenou ela mesmo Tá enfrentando o Night Wolf Ele apelando e a última luta vai ser aqui Naruto vs Jesus, Shino. Mas é uma sorte eu pegar Naruto. Modo Raposo Nova e Caldas. Vamos lá. Toma meu filho. Tem que ler outro. Lutar na termite boa. Qual é o poder do... Ermac? Ermac. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.